Olha, Thelminha, a gente vai rever alguns dos seus principais momentos na casa e a Vivian vai dizer o que faria se estivesse no seu lugar, beleza? Olha, que legal! Vamos lá? Bora! Então, vamos pra primeira situação. Jantando cedo na Xepa. Não, não tem problema. Pode voltar e me fazer com... Mas você vai comer, Lucas? Você vai comer? É óbvio. Porque você teve uma atitude escrota. Eu vou comer. Entendeu? E se você quer sair, você saia de cabeça limpa. Mas eu saio, não faz isso da minha cabeça. Você vai sair com vergonha das atitudes escrotas. Você tá sentindo aqui dentro. Essa é a sua opinião. Porque você é um macho escroto. Essa é a sua opinião. Agora você vai sentar e vai comer, né? Com certeza, absoluta. Então, por que você não virou e não falou que você não ia dar nada? Por que você não foi homem de virar e falar assim, eu não vou dar nada? Sigilo bancário. Sigilo bancário? Você é muito babaca. Gente, eu não sei que rir, mas foi bom pra caramba esses pôr. Nossa, é porque... Acho que até o Lucas sabe que ele mereceu. Gente, achei... No começo ali, pesou. Eu pra ver que você tava com fome. Chepa sem sal. As coisas eram racionadas. A pessoa dá zero estaleta. E não falar pra ninguém. E a intenção dele verdadeiramente era cutucar ali você. Então, se ele queria cutucar... Então, até uma Regina foi lá e falou... Então, deixa eu te mostrar quem é que vai me cutucar. Entrando pro Museu dos Memes com desabafo. Não, Flora, essa é você. Eu não vou ser fingida. Não tem problema. Não olha a sua cara. Não gosto de falar com você porque eu não sei ser falsa. Não sinto a verdade de você. Acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém. Em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa. Acho você extremamente sem educação. Extremamente grossa com as pessoas. Extremamente soberba. Olha o que dá. É isso. Mais alguma coisa? Não. Era só isso mesmo. Falas, andados. Muita gente reproduziu esse meme. Eu tenho uma figurinha, entendeu? Tenho uma figurinha sua bem assim. Acho você incoerente em todos os seus jeitos. Falas, andados, juro. Amiga, tem uma menininha, uma menininha pequenininha assim. Falando, acho você incoerente. Eu falei, meu Deus, eu só respondo. Imagina a menina falando isso no colégio pra professora. Imagina, como é que explica a menina? Acho você incoerente. A Rafa, ela teve uma elegância até na hora de brigar, minha gente. Porque você vê que o tom de voz, ele vai... No mesmo tom, ali, do início ao fim. Acho você incoerente, eu não gosto. É até gostoso de ouvir, porque parece ser uma música. Coerente. Fizeram um remix, senhor. Mentira, gente. Não, fizeram. Fizeram? Fizeram. Guia, tem o CJ. Créu. Saindo do Namastê para o Namastrita. Vamos ver. Amor, tô muito triste com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Falso pra um c****, virou pra Fly e pra Mari pediu pra botar em mim. Quer falar isso na minha cara ou você não quer? Eu não sou falso. Fala. Então fala. Eu tô conversando com ela. Ah, você entendeu? Manu, pode ser? É verdade isso? Eu fiquei muito decepcionado com você. Por quê? Eu não tô gostando dessa postura. Não, não, não. O jeito que você tá conversando comigo. Se você quer que eu essa sério, a gente senta com essa, com os dois adultos. Agora fica assim, ah, 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 eu não vou. Todo mundo queria conversar. Você vira pra duas pessoas que gostam de mim e pede pra botar em mim sem motivo algum? Eu faço assim, eu crio um escândalo. Você é um falso do c****, é isso que você é. Você é um falso do c****. Tá, Brasil, veja. É isso que eu queria. O Brasil veja você sendo falso. Vê, vê, Brasil. É isso que eu quero. O Brasil veja você sendo um c**** no sal. Vai, bate, 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 bate. Por que todo mundo fica contra mim? Olha como é que parou, tadinho. O olho é regalado que você deixou o garoto, Manu. É, regalou um pouco. Eu gosto de dar valor às coisas. Eu tava há muito tempo sem poder ter uma cozinha bacana daquelas, aquelas panelas bacanas. E aqueles talherzinhos que eu vou, que não é tão caro assim, mas você vai olhar assim. Ah, pô, bagulho desse tamanhozinho custa 15, 20 reais, tá, vou comprar. Pô, mas ali tinha, tava ali na mão, as coreszinhas bonitinhas. Pra que que eu vou pegar um garfo e vou raspar uma panela antiaderente, Brasil? Pra que? A galera não devia saber nem o que era panela antiaderente. Mas, gente, é pura ignorância. Mas eu tô ali, eu vou pôr uma pia, eu vejo um pote de fígado numa pia suja, nojenta. E ela volta e me abria a torneira, aquela pouco respingava, respingava a sujeira no fígado. Eu falei, gente, não é possível que vocês não percebam que você é nojento. Quando cai na prova a matéria que eu não estudei. Existem maus? Eles são maus. Eles são maus. Eles são maus. Acho que não tem... S, composto? Eles são maus. Será? Eles são maus. Maus? Maus, né? Eu acho que não estou indo bem. E aí, é a melhor solução. Gente, claro. As pessoas que não são do bem, vai ficar insistindo no erro? Não, cara, eu vou ficar insistindo ali, não. Aquentando a minha obra-prima, Bubu. Ah! Esse momento foi icônico. Como é que você resolveu fazer ali a maquiagem? Teve alguma inspiração? E a gente conversou, nós estávamos na sala com as meninas. E a gente falou que cor que vocês acham que a gente coloca na sombra. E aí todo mundo falou, rosa, rosa, um rosão. E aí a gente sentamos rosão na Bubu. Olha, eu não sei se eu tenho esse talento, tá? É um dom, na verdade, que Ivi tem. Ela, inclusive, falou que vai se profissionalizar. O dom você já tem, mana. Não, mas eu preciso fazer uns cursos aí. Eu quero muito me profissionalizar. Deixando uma coisinha escapar meio que sem querer. Achei que não ia chegar até aí. Que pariu? Eu estou com diarreia. Será que eu vou ficar no salcão sem problema? Marcela, eu acho que eu estou podre. Acontece, né, Gi? Vocês não estão entendendo o que aconteceu. Posso me justificar? Por favor, esse é o momento. O momento é esse. Bom, a história começa com o meu problema de estômago. Eu tenho gastrite, refluxo. Não, é gastrite refluxo. Aquela prisão de ventre. E eu não passava mal há muitos anos. Até que eu entrei na casa, o primeiro dia comecei a passar mal. Me deram um remédio. Só que ninguém na face da Terra poderia imaginar que o remédio deve ser feito colateral. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, trocar o remédio. Porque ninguém estava aguentando muito mais eu. Mas quando você percebeu que dava? Você falou... Ela falou ali, estou podre. Não, gente, isso foi pior. Aí eu troquei de remédio e estava tudo bem. Até que a gente foi para uma festa que tinha peixe e maionese. Eu comi a noite inteira aquilo. Acho que eu vou vomitar. Uma festa que dura sete horas. Aí eu acordei no outro dia com essa benção. E estava muito quente, muito calor. Eu já fui sentindo um negócio muito estranho, muito estranho. Aí já fui para o banheiro, voltei. Falei, Marcela, eu não estou bem. Chegou um momento que não teve jeito. Que saiu. Gente, mas saiu, mas saiu. E o pior de tudo, aquela fantasia, o negócio não saía. Ficava preso. Você abria aqui e o cheiro ainda estava lá depois de horas. Aí ia para Marcela e ficava preso nela. Meu dia. Próxima situação. Um homem deu um jeito inusitado de comprar seus salgadinhos favoritos em plena quarentena. O que foi que ele flê? Que ele flês. O que foi que ele fez, Fly? Letra A. Mandou seu cachorrinho ir comprar com um bilhete preso à coleira. Letra B. Jogou um cesto amarrado num barbante para o dono do mercado lhe enviar o produto. Letra C. Criou um drive-thru de salgadinhos para todos que quiserem comprar de carro. Tempo. O cesto? Hã? Jogou o cesto? Não. Eu não acerto uma. Mandou o cachorrinho comprar com um bilhete preso na coleira. Você acertou alguma? Mesma. Vamos para o próximo quadro. Fly, eu sei que você está morrendo de saudades da sua família, dos seus amigos, mas agora com essa quarentena não vai ser possível abraçar todo mundo. Mas você vai ficar feliz porque vai participar do nosso TVT. Você vai ver algumas fotos que a sua família mandou para a gente, de você com alguns amigos, com a própria família e você vai contar para a gente qual foi essa situação e quem são essas pessoas, tá? Zoinho. Quem? Zoinho. O que é isso? Minha irmã. Ah, o apelido dela é Zoinho? Zoinho. Zoinho tem 15 anos, é completamente o meu oposto, mas estamos aí, minha irmã. Vocês moram juntas? É, faz um ano que eu estou na casa da minha mãe de novo, né? E aí, como é que é morar com a irmã adolescente de 15 anos? É, não, a minha mãe não sabe quem é a adolescente. Eu sou a mais adolescente que a minha irmã de 15 anos. Vocês brigam muito? Não muito, não muito. Normal. É, coisa de irmão, do básico. Vamos lá, próxima foto. Ah, meu Deus. Minha vida, vida. Nossa, como eu era bonita antes do confinamento. Ah, mas você está bonita ainda. É o meu filho, minha vida, a coisa mais linda do mundo. Que era um bebezinho ainda aqui. Quando foi isso? E hoje ele está um adolescente. Quantos anos ele tinha aqui? Tinha um ano e pouco. E quantos anos ele tem agora? Está com dois e... Ah, adolescente? Eu tinha 15 e pouco. Mas olha só, então o nome dele... São os vídeos que eu ouvi dele, Bernardo. Os vídeos que eu ouvi dele, ele está um adolescente independente, ele já fala, pede torcida para a mãe e já fala a verdade. Deixa a minha mãe ficar, porque senão a casa vai ficar sem graça. Ah, que fofo. Muito sincero. Essa praia é onde, Flay? João Pessoa. Ah, da sua terra. Paraibazinha é isso. Que é o lugar do Brasil mais próximo da África. Fica lá na Paraíba. É? Vamos saber dessa informação. Eu tenho um programa de viagem. Vai, essa foto, Flay. Figaça. Quem é quem? Não muito antiga. Minha mãe, eu e minha irmã por parte de pai. Essa... É totalmente diferente. Ela é zero parecida. Eu acho que ela parece mais com a mãe dela. E vocês se dão bem? A gente não tem mais muito contato hoje, mas na minha infância, pré-adolescência, a gente era muito colada. Hoje ela tem a família. Ah, nessa época dava para aproveitar e tocar os aralhos juntas, né? É. Mas ela... Nenhuma era como eu. Vamos lá. Próxima foto. Ah, meu Deus. Eu não faço a menor ideia quem é esse garoto. Era o prior da época, né? É o prior da época. Com a cara dele, gente. Com certeza é o prior da época. A gente dançou quadrilha junto em prior. É isso. Olha aí, viu? É um sinal. É isso. Você sempre foi de festa? Gostava de festa junina? Ah... Não, acho que não. Não? Não. Não tenho participado de tantas festas. Acho que fui a mais festas no BBB do que na minha vida inteira. Inteira? Para curtir. Eu sempre cantando e trabalhando, desde os 13 anos. Ah, então você vai para a festa, mas trabalha. Para trabalhar. Sempre para trabalhar. E você começou a beber há pouco tempo? Sim. Foi quando... Então tá correndo atrás do tempo perdido. Tô recuperando. Assim, no BBB eu fui a mais festas do que na minha vida inteira, da minha vida inteira para curtir. E foi isso, gente. Muito obrigado, Fly. Depois que acabar o confinamento, você vai em todas as festas, pelo menos do Multishow, eu já te arrumo convite. Quanto. E contando até três. Dá uma segurada, vocês dois parou! Não, não. Não, não. Não sei. Eu vou responder antes da Marzela, que é para dar tempo dela se recuperar. Não tem problema nenhum. Até ótimo. Porque isso foi tirado de contexto muito, não estava acontecendo nada. Pelo contrário, não chegou a acontecer nada. A dinâmica foi, a gente estava beijando muito, muito, muito e a gente teve esse... Meu, não vai dar para aguentar. Se a gente continuar nessa intensidade, a gente não vai conseguir se segurar. E aí, o que eu falei? As pessoas distorcem tudo, não vai conseguir. Olha isso, já acharam outra coisa. Não, e tinha um negócio da pontaria, que vocês tinham falado lá dentro, que tinha errado a pontaria ali. E aí, todo mundo ficou meio... Isso é Gisele, maldosa, que fica apertando o menino. E aí, inventando que o menino não sabe as coisas. Mas isso tudo tem a ver com ciúme com Gisela. Isso tudo é Gisela. Me declarando para o boy, no melhor estilo princesa da Disney. Eu tô com vergonha. No meio de tanta maldade, de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você. Essa é a coisa mais linda. Tentar um pouco tempo, eu não sei como. Vai ver que eu vou ser diferente com o senhor. Eu vi. Vai, gente, aplaude. Deixa eles. Para de ser invejosa. Esse é o momento que as gibis vão à loucura. Ó, momento fofura. Agora, Gabi, me conta, você se programou para dizer aquilo? Porque assim, a declaração já tava ali na ponta da língua, mana. Tava acontecendo tanta briga, tanto conflito na casa, minha filha, que eu tava querendo um dia falar pra ele que eu gostava dele. E aí, eu pensei como que eu ia falar. E aí, como eu sempre fui muito romântica, intensa, 100%, é 8,80%. E aí, eu pensei, cara, tá fazendo tanto conflito. Eu vou beijar. E aí, você não tem coisa melhor do que beijar na boca? Tem não, tem não. É, a gente vai lá. Pois é. Dizendo a frase que virou um lema do brasileiro em quarentena. Ó o pijamão, hein? Olha esse pijama. Seu corpo ficou lindo. Essa cor supervalorizou. Valorizou. O prêmio vai morrer agora. Fala fora. Fala assim, é hora da massagem. Eu vou até ver. Que eu sou dessas. Ai, puta. Vai lá, Gabriel. Ó o pijamão. É aquela pijama rosinha. Oi, Gisele. Brow. Brow. Não é uma pantera cor-de-rosa? Você conseguiu deixar a Gisele com vergonha. Prisely is real, entendeu? É porque, na verdade, teve um jogo ali, vocês se votaram, mas Prisely em algum momento rolou, né? Foi o primeiro beijo dessa edição. Sim. Então assim, não dá pra renegar esse shipper. Pode dizer que não deu muito certo, mas não dá pra renegar, né? Prisely aconteceu. Depois da quarentena, quem sabe. Não, não. Deixava no cantinho dela, no meu cantinho. Primeira situação. Sendo julgado pela minha rotina de beleza. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. É que mal que você não sabe. Você viu isso agora, Gui? Molhando a mão pra molhar o cabelo do filtro. Olha lá. Deixou tudo molhado ali. Não que você não sabe, mulher. E aí, Vivian? Que que você faria assim? Não, eu é que te pergunto. Dani, você lembra disso? É uma coisa rotineira sua? Não, não. É que no meu caso, só vi água ali. Pensei, tava uns fiozinhos. Eu fui botar, sabe? Meu Deus, eu não fazia ideia desse negócio. A gente não fazia ideia de muita coisa. Não é uma coisa que você tem consciência, então, quando você faz? Não tenho consciência. Pelo amor de Deus. Mas quando você morava lá no rosto, que você falou que morava? Quando tinha um filtro assim, você pegava rapidinho e passava? Você fazia isso, normalmente? Eu iria fazer, só molhar o dedo, sabe? Eu sei que... Ninguém precisava ter visto, né? Era só uma boa ali e o Brasil inteiro. Agora a gente vai começar a hipnose, vai fazer uma experiência pra mostrar o potencial que a mente tem mudando a realidade. A gente fez um preparo antes, é importante falar isso, porque não é assim, eu chego do nada e faço. Beleza, vamos começar com o básico, básico, básico. Todo mundo conhece, conhece. Ó, inspira. Olha pro meu dedo. Os olhos vão pesando, cansando, fechando. Durma, isso. Relaxa completamente mesmo. Fundo, relaxando, relaxando, isso. Vem, inspira. Os olhos vão pesando, cansando, fechando. Três, dois, dois, dois. Relaxa completamente. Tão relaxando cada vez mais, cada vez mais profundo. E a partir de agora, tudo que eu falo se torna a realidade verdade, não porque eu quero, mas porque vocês podem, porque vocês querem. Porque a mente de vocês é incrível e pode tudo. A partir de agora, vocês esquecem uma informação. Vocês esquecem o nome e o sobrenome de vocês. Ele simplesmente vai embora. E não volta até que eu fale algo diferente. O sobrenome de vocês sumiu e desapareceu. Três, dois, um. Olhos abertos. Relaxou? Relaxou? Ai, eu amo. Explica um pouco qual que é a sensação. Gente, é um estado, assim, é porque eu já sou muito... A minha imaginação é muito fértil, então eu já super me coloco no meio das nuvens. E nesse estado é quando a gente acessa o subconsciente, que é uma camada interna da nossa mente, onde geralmente a gente não tem acesso. de forma controlada. Qual que é o seu nome mesmo? Ah, não, de novo não, cara. E qual o seu nome? O nome dele? Não, o seu nome. Que sumiu. Eu posso falar o nome dele? Não, eu falo o seu. E você fala o seu. Eu fico pensando na minha cara, assim, em algum lugar, com meu nome embaixo e não aparece. Falando em voz alta pra ver se vira verdade. A gente não assumiu assim. Somos um Trisauce, temos um relacionamento os três. Mas a nossa relação tem sido assim, entendeu? Gente… Tava subentendido, né? Não, gente. É que assim, eu já vivi um Trisauce na vida real. Mentira. Já, é real. E aí, o que que acontece? Já sonhar… E eram o quê? Eram duas mulheres e você? Eram dois homens? Era basicamente a mesma coisa. Era um casal halo e eu e esse também na relação. Ah, entendi. Só que com ela, não ele. Mas aí era bem real, né? Era real, era real. Era assumidinho e tudo e tal. Só que o que que acontece? Pra assumir pra nós, né? Não pra sociedade, assim, que não rolou naquela época. Ah, tá. Pra sociedade era uma coisa mais… Era assumido pra nós, assim. Todo mundo sabia, tava tudo certo. Mas pra sociedade, não. Entendi. Não tinha foto no Instagram, vocês três. É, exatamente. Tá bom. Era mais uma coisa assim, individualizada. Só que com eles, assim… Nessa conversa especificamente, eu tava, tipo, ilustrando. Mas se virasse verdade, né? A gente ia aceitar, não era? Você tava jogando pro universo, né? Vai que traz, atrai, né? Vai que traz. Dormindo enquanto organiza o meu velório. Sem me comunicar, né? Que eu morri. Tem esse detalhe. Ô, gente. Eu fico pensando. Já dá pra você imaginar como seria o seu velório. Como as pessoas olhariam. Ai, não. Já tá aí, ó. Não, isso foi muito engraçado. Mas eu imagino, assim, o momento que tu acordaste e viu ali aquela foto. Como é que foi, assim? Porque eu sei que na hora que a Gabi fez o velório ali, você não acordou. Exato, eu tava dormindo. Mas a Fly chegou e você viu, e aí? Eu tava com tanto sono. Você não achou que a sua alma tava saindo do seu corpo? Você tinha morrido e tava ali te velando. Eu tava muito cansado porque eu não tive nem momento de pensar algo engraçado ali. Eu só olhei pra Fly e voltei a dormir. Mas em nenhum momento imaginei que isso ia virar meme. Nenhum momento. E por que você acha que a Gabi resolveu colocar aquela florzinha ali? Ela tem essa mania, esse costume de estar com uma flor sempre. Ela me deu várias flores lá na casa. Gabi, destruidora de jardins. Olha, eu não dormia pesado, não, assim. Eu sempre me assustava muito porque eles colocavam música pra gente acordar e tudo mais. Eu acho que da feita que eu acordasse e visse a flor, eu ia me assustar. Tipo, diabo, é isso? No meu Deus do céu. Ah, Maria, que é isso? Mibilisca, mibilisca. Não, gente, tira a flor. Já tô começando a ficar com cheiro aqui de velório. Eu tô batendo boca rosa na xepa. Você é muito difícil de lidar. Pergunta pra qualquer um. Você também é suportado de lidar, garota. Não chamei de suportado. Escreva por causa do biscoito. Pecha por causa do abuso. Parabéns. 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 Caramba. Ali, olha, foi muito difícil porque não era por conta de feijão, gente. Não era por apenas... Não, mas ali, na verdade, foi a gota d'água. Ali foi a gota d'água. E ali o babu realmente não tava muito errado, não, porque ele já fala errado. Mas a situação era, ele não sei como, ele falou, mas ele disse, tem pouco feijão, vou fazer mais. Quando o feijão tava lá em cima do fogão, o pessoal, ah, não, isso é o babu que tá fazendo. Gente, não tem feijão de babu aqui de todo mundo. Não, não. Tinha um feijão ali e aí ele foi fazer mais. E a gente assim, oh, mano, amada. 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 Bolando um plano pra dominar o mundo. Posso falar um negócio? Se for pensar em jogo, que todas as nossas esposas nos escutem. Elas estão dominando. Eu sei. O jogo, elas estão dominando. Que as que importa, né? Que elas nos perdoem no final. Elas estão se incomodando. E que as nossas se virem no final. Elas estão muito aliadas. É o único jeito de ganhar isso aqui. É? Você dança com ele pés. Quem mandava? Não é estratégia minha. Eu sei que eu tenho, sei lá, uma vantagem. Não é vantagem. Eu gosto de dançar. E talvez atraga. Sei lá. Eu vou usar. Também. Queimar pra chegar. Ele diz que dança bem. Isso, isso. Ah, Patrick. Não, mas ele dançava bem. Ah, claro. Eu que não sei dançar. Eu sou muito duro. O Brasil, ele é 220 milhões de pessoas. Você não pode achar o que você ouviu e viu lá com cartazes fora, dentro de um shopping na cidade do Rio de Janeiro, que o Brasil está todo mundo com aquilo. Se essa casa de vidro fosse em Belém, você só iria ver placa. O Adson é o pica das galáxias. E aí, dona Paula? Em Belém, a torcida é forte, né? É forte, com certeza. Você acha que ia ter uns cartazes lá dizendo o quê pro Adson? Dizendo? E aí, menino? Vai à luta. Vai à luta. O vencedor, tu gosta disso? Não ia estar escrito aquilo que ele falou, não. Você é o quê? Não pode falar pra ele na frente da mãe. Tá entendendo a bagunça que é esse país? Pedindo conselhos amorosos para o Petricks. Eu tô muito confiante ainda de... Que eu vou bater forte. Tudo bem, que é só de estratégia. É. Não, tô falando disso, de mulherada, essas coisas, sabe? É isso que eu quero dizer só. Ah, isso aí é certo, pô. Eu tô feliz que cada vez que... Cada dia que passa, eu fico assim, ó... Tô de boa. É. Tô de boa. Pode falar. Eu tava de boa, mas ontem eu dei uma surtada porque, tipo... É que nós é bom. Tô louco, né? É errado. Nós é tudo errado. Chega na Gi? A Gi não cheguei nem... Vou manter assim agora. Não quero mais. Mas acho que é você. Ela te curte. Eu sei, mas vai ser algum... Vai ser algum momento que ela vai querer, entendeu? Tipo, ela que quer mandar nessa situação. Tá bom. Tchau.